Somos do Grupo 9 e a gente vai falar um pouco sobre a Escola Mercantilista, capítulo 2, Evolução do Pensamento Econômico. Iremos tratar o tema Escola Mercantilista, colocando alguns tópicos no contexto histórico. Estímula a expansão marítima com objetivos comerciais, incentivos às companhias de comércio, tentativa de conquistas de novos territórios, adoção de medidas voltadas para a intervenção do Estado na economia, a adoção de medidas voltadas para o comércio, balança comercial favorável com um dos objetivos principais da política econômica. Dentre os principais princípios fundamentais propostos pela Escola Mercantilista, destaca-se o metalismo, ideia a qual falava que a riqueza de uma nação era baseada em seu acúmulo de metais preciosos. E sabendo desse conceito, partimos para a ideia da balança comercial favorável, a qual os mercantilistas deveriam priorizar ao máximo as exportações e fazer somente o necessário de importações. Isso porque, quando você exportava, estava teoricamente entrando metais preciosos no seu país. E quando você importava, estava saindo metais preciosos de seu país. Em cima dessa ideia, há uma intensificação no colonialismo, onde os países centrais pegavam recursos de suas colônias a um custo muito baixo e depois vendiam mais caro, acumulando ainda mais metais preciosos. Um bom exemplo disso é o pacto colonial entre Portugal e Brasil. Outro ponto importante proposto pela Escola Mercantilista é o protecionismo. O Estado colocava uma série de restrições a fim de manter a balança comercial favorável. Citando dois exemplos de medidas protecionistas, podemos falar da taxação sobre os produtos importados a fim de priorizar a exportação. E também podemos falar sobre a proibição da venda de matérias-primas obtidas na colônia para os concorrentes. Thomas Mann viveu cerca de 70 anos e passou a sua vida inteira em Londres. O mesmo também ficou conhecido como o último dos mercantilistas. Ele foi um dos primeiros a reconhecer a exportação de serviços ou itens invisíveis, como o comércio valioso, tendo feito argumentações percursoras em forte apoio ao capitalismo. A permanência dele como diretor da Companhia das Índias Orientais coincidiu uma escassez na prata negatela. E ele foi chamado a defender a prática de exportação de grandes quantidades de prata. Em sua obra mais famosa, Tesouro da Inglaterra pelo Comércio Externo, encontramos pela primeira vez uma declaração clara da teoria da balança comercial, importante conceito para os mercantilistas. Edward Mieselden nasceu em 1608 no Reino Unido e viveu cerca de 46 anos. Foi um membro destacado dos escritores no grupo de pensamento econômico mercantilista e sua principal obra foi o Círculo do Comércio. Ele estabeleceu que os movimentos internacionais de espécies e as flutuações na taxa de câmbio dependiam dos fluxos de comércio internacional e não dos manejos dos bancos como era acreditado naquela época. Sugeriu também que as voltas de comércio deveriam ser estabelecidas para propósitos de análise estatístico, de modo a poder o Estado regular o comércio e obter excedentes de exportação. Mieselden disseminou a doutrina do balanço comercial favorável, dizendo que a única maneira de aumentar o volume de metais e, ao mesmo tempo, manter os juros baixos é por meio da balança comercial. Além disso, a balança comercial favorável também determinava os movimentos do ouro e as taxas cambiais. O autor defendia a importância das manufaturas como principalmente promover a acumulação de metais preciosos no país, dizendo que todos os tipos de manufaturas inventadas, que se ajustavam aos tempos e agradavam a mente das nações, serviriam para manter o comércio e as negociações. Charles Davenant nasceu e viveu de 1656 a 1714 em Londres, onde ficou conhecido como mercantilista esclarecido. Davenant, diferente de outros pensadores mercantilistas, defendia que a riqueza de um país é o que ele produz, não o ouro ou a prata. Segundo ele, um reino pode colher os benefícios do valor inteiro de um produto exportado se ele for feito de matérias-primas domésticas. Caso as matérias-primas forem importadas e o produto exportado, o lucro líquido será a diferença entre esses dois valores. Ademais, era a favor de um excedente de comércio, pois ele acreditava que, quando a quantidade de dinheiro aumentava, as taxas de juros caem, os valores de terra se elevam e os impostos sobem. Defendia também tanto as leis de navegação como o comércio multilateral, afirmando que, quando se possível, uma nação deveria aplicar bilateralismo entre ela e suas colônias, excluindo os estrangeiros do comércio ali. Mas esse comércio multilateral é desejável entre iguais. Davenant expressou uma preferência por guerras dentro de um país do que por guerras no exterior, citando a economia como um motivo explícito. Por conta da sua preferência, a economia se alterava. William Pett viveu de 1623 a 1687 no Reino Unido e se formou na Universidade de Oxford. Foi um mercantilista muito importante e fundador da noção de aritmética política, da introdução do método quantitativo na análise do fenômeno social. Também foi considerado o primeiro economista em usar uma análise empírica para estudar a economia. Uma das principais obras de Pett foi o Tratado dos Impostos e Contribuições, que foi no ano de 1662. Esse tratado foi a justificativa de William para a cobrança de impostos à população. Para Pett, os encargos públicos eram encargos militares, a justiça, as escolas e universidades, a religião e entre outros. Ele ainda afirma que as pessoas que ocupam grandes cargos públicos deveriam viver em conforto e ostentação. Segundo Pett, a empregabilidade da população seria a medida mais adequada para que todos produzissem e utilizassem o necessário para a subsistência. As pessoas que antes viviam em esmola agora serão empregadas. Colbert, nascido na França em 1619 e após 64 anos falecido em 1683, estabeleceu um novo sistema de arrecadação de impostos e também um sistema rigoroso de controle dos contribuintes que acabou permitindo o enriquecimento de todos os cofres do erário público. Colbert teve a ideia de incentivar a indústria nacional de uma forma um pouco diferente, colocando características mercantilistas para o aumento de tarifas alfandegárias para poder reduzir as importações e favorecer as exportações. Durante o reinado de Luís XIV, ele foi responsável pelo incrível desenvolvimento da economia e da marinha francesa. Toda sua preocupação com a evolução econômica da França acabou o tornando hostil, porque ele acabava aplicando energeticamente todas as leis autoritárias sem se preocupar com a opinião de nenhuma outra pessoa da França e também sem nenhuma distinção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.